G2Hey.com, compra jogos baratos, em segurança e usa o código RAPHELLION para obter mais de 3% de desconto. Aproveita! Olá pessoal, aqui é o RAPHELLION e hoje trago-vos o segundo episódio de Bebina à Noite. Sim, já faz tempo que eu não trago esta série e pronto, já sabem, caso eu estou tosendo com o meu curso. Mas, finalmente está aqui o segundo episódio e vamos lá ver como é que corre com estas portas todas que vamos abrir cada uma. Atrás está aqui um homem sem cabeça, que está com fome. Como podem ver, ele tem a barriga muito vazia. Desculpem. Ok, qual é o lado que nós vamos começar? Mas pela esquerda que é melhor. O que? Michael, eu vejo a luz. Isso é um caminho fora de lá? Oh meu Deus, é isso mesmo, escadinhas. Acho que foi logo à primeira. E é, foi logo à primeira. Uh, isso é uma Angel? Ela é linda. Olá, bebê. Estão aqui? Ah, 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 ah. Ok. Hi. Wow. Que sensação. Mano, nós voltamos naquele... What? Nós voltamos... Na app. Tereza o momento que eu te vejo aqui lá. Ok. Eu sei. Uma chave. Será que podemos também ir por ali? É melhor não, não temos também saída. Portanto, as aqui. Cachavinha, abrir. Oh, Nixman, tu gostas mesmo de mim, pá. O meu tempo está muito a partir a cabeça. Estas portas estão a lidar chater de Fragments of the My Fish. Ok, eu não estou a perceber nada. Eu também. A galáxia. Outra galáxia. Qual é a galáxia cor-de-rosa ou a galáxia verde? Vamos para qual? Vamos para verde. Xê. Agora, não sei se nós somos um puto. Estamos aqui no meio de um quarto. E pá, é ver aqui as gabetas, que é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Acho que a cadeira está a mexer até um pouco. Isto não dá para abrir. Trancaram lá uma coisa aí dentro que eu não posso ver, não é? Como é óbvio. Uh, está aqui uma faca. Espera lá, uma faquinha. Ahá, a faca é minha. Aí está, espetáculo. E pá, será que eu sou um puto? Eu não sei, mas eu estou muito baixo. É um bocado mal. Ok, uma corda. Nice. Muito bem. Está trancado. Ok, nada mal. O que é que eu tenho que cortar é... Nice. Ok. Eu juro que eu não estou a perceber nada disto. Eu estou a dar comigo em dois, a sério. Aqui não tem nada, aqui nas gavetas, man. O que é que tem aqui? A sério. Estava aqui mesmo na esquina. A sério, man. Ok. Agora podemos bazar, não é? Como é óbvio. Vamos bazar. Não. Não. Calma, calma. Isto está trancado, não é? Então se está trancado, abrimos neste. Oh, vá lá. Deu. Boa. Uh. Yes. Boa, bacana. Man, aqui não há nada. Aqui, nada. Ah, está ali um violino, mas não tem nada. Basta uma almofada. Pronto. Ok, nice. Agora sim, podemos bazar. Finalmente. Anda lá, chavinha. E... Não. Também não. Então, espera lá. Acho que é este. Tem que ser. Exatamente. Ok, pick up... Ok, agora o que é que eu tenho que fazer? Não sei. O que é que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que ir aqui e partir a porta? Não. Olha, boa. Olha uma pedra. E pick up piece of mines. Muito bem. Agora vejo para a galáxia cor-de-rosa. Ok, isto aqui é um bocado sinistro. Seems there's somebody else waiting on the bus. Hey! Are you waiting for the bus too? Oh, sorry. I sounded creepy. Just so you know, I'm not a serial killer or anything. A few moments later. Ela morreu. Acho que ela morreu. Pronto, outra galáxia. Desta vez, amarela com partículas também. Cor-de-rosa. Alguma aqui... Não, não há nenhuma. Ok, vou para esta. Vamos para a branca. Vamos para a galáxia branca. Hmm, a little early, but I think you'll have a drink. Uh, vinho. Ok, nice. Aqui não tem nada, basicamente. Aqui também não. Aqui também não. Aqui também não. E aqui também não. E também vai ver que eu vou passar o tempo todo aqui nesta porcaria deste corte. Ok, graças. Vinho. Hmm? Epá, partiu a porcaria do pão. Epá, pão, chapá. Por amor deus. Ah, ok. Tudo bem. O texto é giro. O texto está lindo. Ok. Parabéns à editora que fez essa porcaria. Portanto, despachem-se que eu quero é continuar a história. Aí está. Nice. Ah, desta vez foi rápido. Desta vez foi muito rápido. Assim é que é. Pronto. Toma cagar o que vocês vão estar a falar. Quero entrar agora dentro de outra galáxia. Mau, está trancado. Eu estava lá dentro de vezinho, às escondidas. Oh, mais chave. Shit. Ai, I missed my cue. Didn't I? Nep, nepe, nepe. Could you maybe done a move back? Nah, vai haver qualquer coisa aí. Shit. Não. Vai haver cagada, mano. Naked. Ok, estou a cagar para essa porcaria. Que susto, mano. Ah, não é susto. É arrepios que está a me dar, mano. Ok, temos aqui uma chave. Fonix. Acerto que fiz essa porcaria, mano. Não, está fixe, mas... Não teve graça. Temos a chave que importa, né? Agora vamos basar. Oh, nice. É isso mesmo, é isso mesmo. Obrigado, baú. Nice. Ora está. Voltamos ao mesmo sítio do primeiro episódio. Nada também. Pronto. Aqui também não. Deixa eu ver. Ok. Oh, a sério. Estava aqui. Ah, ok. Shit. Ah, já está? Já, ok. Correr. Portanto, finalmente. O ecrã azul, não. Não, não brinca com isso. Nada. Não me assustaram, porque como o ecrã não é assim, dessa resolução, tudo assim, tudo estreitinho. O meu ecrã não parece azul. Aparece tipo uma estrela de dizer assim, olha, o teu computador nunca vai morrer na tua vida. E é isso que ele diz, não é? Este ecrã todo. Portanto, vamos apanhar. Aí está. Humor. E bem, por todas as pessoas que tenham gostado deste segundo episódio de Bebida à Noite e mais duas galáxias, digamos assim, mais dois sonhos. Portanto, é isso. Peço imensa desculpa de estar a durar muito tempo para trazer um episódio de Bebida à Noite. Portanto, finalmente está aqui e é isto. Portanto, é isso. Não se esqueçam de deixar o vosso forte like, e se possível, adicionando aos favoritos, que isso ajuda muito mesmo. Sigam-nos nas redes sociais. Estão onde? Todas na descrição para não perder nenhuma atualização. Também vai ficar aqui a par de tudo. Inscrevam-se para pertencer à família dos Bebidas que é sensacional. Então é, muito obrigado por vocês terem ficado aí. Até à próxima. Para o Evolution Soccer Boys. Adredos, vamos jogar PES 2016 My Club.